O que você está em pé, abra aí a sua Bíblia O livro do profeta Isaías Uma referência bíblica que foi escolhida De onde foi tirado o tema para essa festa Eu estou muito feliz de estar aqui hoje Quero parabenizar as irmãs, está muito lindo o livro de vocês Parabéns, parabéns por essa festa Parabéns pelo dinamismo de vocês Parabéns pelo esforço A gente vê em cada detalhe Esforço de vocês Se não de todas, mas com certeza um bom grupo Puxa ele aí, somando, moças Para que esse congresso fosse a bênção que tem sido E os olhos do Senhor estão voltados para este lugar Deus viu o que você fez Cada vez que você Entrou na igreja para ensaiar Na tentativa de preparar algo bom para Deus Ele viu Ele viu se você confeccionou alguma coisa Quem sabe alguém aqui me personou Algo para dar de lembrancinha A irmã que disse que teve muitas Não fizeram alguma coisinha aí Quem sabe você se esmerou na limpeza da igreja Quem sabe você contribuiu para a alimentação Que foi servida Quem sabe você deu uma oferta especial Mesmo tirando do aperto, do sopoco Eu sei que vocês se esmeraram Para que esse congresso fosse um congresso abençoado Mas Ainda que você não veja a curto prazo O resultado do teu trabalho Mas nem que seja a longo prazo Você vai ver o que é que Deus vai fazer Na tua vida Isaías capítulo 32 versículo 9 Diz assim Levantai-vos mulheres Ou despertaivos Mulheres que estáis em repouso E ouvi a minha voz E vós filhas que estáis tão seguras Inclinai os ouvidos As minhas palavras Pode sentar Mas sente Adorando a Deus Sente pedido Para Deus Ele te entregar tudo Que Ele planejou para você nessa noite Eu queria que você Eu sei que tem mulheres de Deus Mulheres de oração aqui Eu queria que você Estivesse aí morando Por mim Para eu conseguir Transmitir aquilo que Deus colocou No meu coração Eu estou cansada Igreja Hoje Eu estive pela manhã Em uma consagração de líderes Lá em prazeres Fiquei eu acho que uma hora Uma hora e vinte Em pé Hoje a tarde De lá eu já vim direto para cá Acho que eu deve ter ficado Uma hora em pé Mais ou menos Ministrando Uma hora e pouco Em pé E eu estou cansada também De uma bateria de atividades Que a gente tem No nosso campo Mas eu estou aqui Como um instrumento de Deus Eu sei que poderia Ser você Aqui no meu lugar Eu sei que poderia ser Um dos pastores Que estão aqui hoje Uma das missionárias Eu sei que aqui tem mulheres E homens de Deus Capacitados pelo Senhor Cheios da graça E da unção De Deus Mas pra hoje O Senhor Me escolheu Pra trazer a palavra Pra você Então abra o seu coração Se desarme Alguém diz que não Assiona o mais fértil Pra receber a semente do amor Porque é um coração aberto Abra o seu coração Não olhe pra minha pequenez Não Porque o Deus Grande Ele decidiu Fazer uma morada Dentro de mim Amém E ele tem algo Pra tua vida Nessa noite Amém Se eu tivesse que escolher Eu gostaria de estar aí Sentada Descansando Me alimentando E saindo daqui Fortalecida Glória Mas o Senhor Eu já falei muito hoje Trouxe um pouco da história Dos filhos de Israel Mas eu quero dizer Que o profeta Isaías Ele foi profeta Para o Reino do Sul Chamado Judá O Reino do Sul Estava passando Por um período De declínio espiritual Declínio político Os filhos de Israel Os filhos de Israel Do Reino do Norte Tinham sido levados Cativos Para um cativeiro Pelo império Assírio Mas Deus Poupou Os filhos de Israel Do Reino do Sul Deus Poupou Judá Quantas vezes O Senhor Tem nos poupado Né? O mal chega Bem pertinho O inimigo vem E destrói Alguém Que está Na tua direita Arranca Alguém Que está Na tua esquerda E o Senhor Decide Te preservar Quantos inimigos Às vezes Consegue arrancar Na posição Mas o Senhor Diz Você está Plantada Você está Plantado Você não vai ser Arrancado Ou arrancada Na posição Que eu te Cologuei As vezes O Senhor Nos escolhe Para nos Preservar Alguém 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 que acontece No pedestre da casa Alguém Alguém Valha Eu não consegui Entregar O que eu Esbocei Eu não estou Preocupada Com isso Eu quero que você receba o que Deus tem pra você hoje E as vezes o Senhor Não sabemos os motivos dele Mas ele olha pra nós e diz Vou te guardar, vou te presentar Mil vão cair a teu lado E dez mil a tua direita Mas você vai crescer Em pé Eu estou vendo o negócio contigo A misericórdia do Senhor, como diz o salmista Ela nos cerca Não sabemos porquê Mas é a misericórdia O dia diz pra Moisés Eu terei misericórdia de quem eu quiser E pronto E Deus teve muita misericórdia dos filhos de Israel Que estavam no reino do sul Porque os que estavam no reino do norte Foram levados cativos Mas Deus preservou Sudá Ou seja, aqueles que estavam no reino do sul foram preservados Não foram para o cativeiro assírio Esse era o contexto dos dias de Isaías Profeta Isaías Mas só que a situação também não era boa Entre os filhos de Israel Do reino do sul Eles estavam declinando Eles estavam sofrendo uma queda espiritual Eles estavam perdendo a espiritualidade Muitas vezes Nós estamos perdendo a espiritualidade sem perceber Muitas vezes Nós estamos esfriando sem perceber Meu Deus Muitas vezes Nós estamos nos afastando de Deus Sem perceber Muitas vezes Chegamos na casa do Senhor Alguém chora Que do lado se quebranta Sente a presença de Deus Na saída Alguém diz assim Que palavra abençoada Que grudo bom E a gente fica assim Parece que pra gente A palavra não foi tão boa A gente não sentiu aquela glória toda É porque nós já esfriamos espiritualmente E o nosso esfriamento É como eu comparo É como se no nosso coração Acontecesse como Uma vazia com gordura Quando o gelo Você bota a vazia com gordura Na janadeira Fica o que? Por essa aquela gordura Não é assim? Quando nós vamos esfriando espiritualmente É pior ainda Vai se formando Uma crosta No coração E é como se a palavra Fosse lançada E ela não penetra Ela escorrega Ela bate na crosta Do coração E ela não penetra Ela escorrega Era isso que estava acontecendo Com os filhos de Israel Do Rio e do Sul também Deus estava falando com eles Mas eles estavam desligados Aleluia O mal estava chegando Mais na frente No capítulo 36 Você vai ver a Senaqueriva Encercando o território deles Deus já sabia disso Mas eles não sabiam Nem sempre nós sabemos De onde o mal vai surgir Às vezes o mal surge De onde a gente menos espera A surpresa desagradável Às vezes vem de você De onde você nunca imaginou Surge a surpresa Mas veja bem Deus já sabia Deus já sabe Tudo que diz respeito A tua vida Então Deus sabe Como é que você vai acordar amanhã Ele sabe o que vai acontecer Com você no ano que vem Ele sabe o que o inimigo Tem planejado Para a tua vida Ele sabe de tudo Ele sabe onde é que o mal Está se formando O mal está tomando uma forma Às vezes gigantesca E você nem percebeu ainda Mas o teu Deus sabe Amém E ele muitas vezes decide dizer assim Mas você não vai ser atingida Ou será atingido Por este mal que está te cercando Está chegando Cada vez mais perto de você Mas o período era negro Na história dos filhos de Israel O declínio espiritual E eu digo que Quando nós declinamos espiritualmente Todas as demais áreas da nossa vida Sofrem declínio também A vida financeira Olhe A nação de Israel O reino do sul Estava passando por aquele período De declínio espiritual E eles declinaram Politicamente Também E eu acredito A Bíblia não traz Pormenores Mas eu Eu costumo dizer Que com certeza Outras áreas da vida deles Também Estavam declinando Mas sabemos disso Que quando a vida espiritual Não vai bem Outras áreas Também Vão afundando A gente não está bem Em outras áreas Se a vida espiritual Não está bem E Deus usa o profeta Isaías Para falar com as mulheres de Israel Dizendo Despertai-vos Ei Desperte Ei Deus estava dizendo para elas Você Para elas Vocês precisam Despertar Porque daqui a algum tempo Vai acontecer assim 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 E Deus começou A fazer uma relação De coisas negativas Que estavam para acontecer Com elas Com o povo De um modo geral E se Deus Hoje Dicesse para você Que amanhã Olha Amanhã Tem uma seta Que já foi lançada E está indo Na direção Do teu filho Ou na direção Do teu esposo Ou na tua direção Se Deus te dissesse Hoje Você ia fazer o que? Botar a boca no pão? Sim ou não? Sim Com certeza Porque mulher de Deus Se posiciona Na hora da necessidade Mulher de Deus Não ouve aquilo Que Deus Fala Ouve por aqui Sai por aqui Não Ela ouve E ela dá importância Ao que Deus fala E ela treme Ela teme E treme Quando Deus fala Alguma coisa Para ela E ela começa Então A se posicionar Diante de Deus Ela começa A se posicionar E muitas vezes Né A gente se posiciona Diferente O povo por aí Se posiciona Assim A gente se posiciona Diferente A gente sumiu A gente põe a boca no pó Quantas vezes Eu tremo na porta Do meu quarto E fome Para os pés Do Senhor Com a boca no pó Com a boca no pó Clamado Pelo filho Pela filha Pelo esposo Pela igreja Pela minha vida E assim que a gente Se posiciona Diante de Deus E Deus Olha irmãos Deus usa Isaías Para falar com as mulheres De Israel E aqui em Isaías 32 Eu vejo Deus Chamando as mulheres De Israel Para pelo menos Três coisas O tema de vocês Diz Levantai-vos Não é Despertai-vos Para quê? Diga aí Despertai-vos Mulheres Para o Chamado Diga Despertai-vos Para o Chamado Será que nessa passagem Líblica Tem um chamado Embutido aí Tem? Sim ou não? Você acha que tem aí Obreus Tem um chamado Do Senhor aí Para as mulheres Embutido Nessas palavras De Isaías Tem Deus estava Chamando As mulheres E eu vejo aqui Eu vejo Deus Chamando as mulheres De Israel Para pelo menos Três coisas Faço assim Para espantar E um cansaço De exame Três coisas E eu quero falar De três coisas Se não dá tempo Fale de duas Mas vai dar tempo Sim Primeiro Deus chamou As mulheres Para tomarem Uma posição Certo? Nós já falamos Um pouquinho E olha irmãos O que eu gosto De dizer O que que pra mim É tomar uma posição Tomar posição É chamar Para si A responsabilidade Tem hora Que a casa Está desmoronando E um fica Esperando pelo outro O marido Esperando A esposa De joar A esposa Esperando O marido Não, ele é cabeça Ele tem que me chamar Ele tem que me chamar Ele tem que convocar Os filhos Para a gente chorar Para a gente consagrar Por causa Por essa situação E um fica Esperando pelo outro Mas assumir posição Diante de Deus É chamar Para si Não importa Se você é um homem Se você é a mulher Não importa Quem você é Se Deus falou Com você Se Deus te inquietou Se Deus te mostrou Que o mal Está chegando Chame para si Chame para si Nos esquivamos Nos esquivamos De tomar posições Porque temos medo Porque temos medo Não queremos nos comprometer E às vezes E às vezes queremos que alguém Tome uma posição Que alguém tome uma decisão Mas muitas vezes Mas muitas vezes Você que tem experiência com Deus Você que tem intimidade com Deus É você que tem que tomar Uma decisão Irmãos, tem hora que uma decisão Muda tudo na nossa vida Quando Deus está na decisão Todo mundo Tome uma decisão Tome uma decisão Tem hora que não é fácil Tomar decisões Assumir uma posição Assim dizer Vai ser assim Daqui pra frente Eu vou pagar o preço que for Eu vou pagar o preço que for Lembra de Ruth Lembrei agora Que eu lembrei de Ruth Veja Quando Ruth chegou Ali com mãe em mim Elas chegaram Com as mulheres No fundo do poço Quando elas chegaram em Belém Eu digo assim Faulitas Sem, sem amparo Só amparo de Deus Porque Deus estava ali Com certeza Mas veja bem Deus abençoou Ruth Em todas as áreas Da vida dela Mas lá atrás Ela se posicionou Ela tomou Uma decisão importante Ela diz Eu vou com você Não me instes Para que eu te deixe E me vá Porque onde quer que tu fores Irei ele Onde pousares Pousarei também Se você morrer em algum lugar E foi enterrada Eu vou ser enterrada No mesmo lugar O teu povo O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Isto é decisão Ei 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 Deus tem negócio com você Então quem tem que tomar Deixa o rumo é você Não tem que tomar uma posição É chamar para si A responsabilidade E ela chegou lá Ela encalou aquela situação Até com uma postura Melhor do que a postura da sogra Que já era madura Que já era uma mulher vivida Mas a postura de Ruth Fez toda a diferença A posição que ela assumiu Chegando naquela cidade Nada de choramingar Nada de ficar reclamando Nada de autocomiseração Nada disso Nada de depressão Eu vou a lutar Eu vou fazer o que eu preciso Eu vou pagar o preço Na hora que nós dizemos Na hora que um homem de Deus Uma mulher de Deus Diga assim Eu vou pagar o preço Eu vou fazer o que for preciso Mas essa situação Não vai ficar desse jeito Deus vem lá E cega lá Esta decisão E a coisa muda A coisa muda A coisa começa a mudar A coisa começa a fluir Aleluia Jesus Glória a Deus Então tomar uma posição É chamar para si A responsabilidade As responsabilidades Em dias difíceis É preciso tomar posição É preciso assumir responsabilidades É preciso tomar decisões importantes E Deus estava dizendo para as mulheres E Deus estava dizendo para as mulheres isso Assuma posição Porque as coisas vão piorar Está difícil a situação do nosso país Sim ou não? Sim Não só do nosso país Do mundo Você acha que as coisas vão melhorar Só melhorar daqui para frente? Não Não se posicione Porque Deus vem falando Deus vem usando passos Deus vem alertando a igreja E nós temos que nos posicionar diante de Deus Porque a coisa vai apertar A coisa vai apertar A situação em muitos momentos A situação em muitos momentos vai ficar insustentável Mas Deus garante vitórias para a sua igreja Mas é necessário que você é mulher de Deus Você é homem de Deus Se posicione diante de Deus Aleluia É necessário que você é a sua autoridade de Deus Que está sobre a sua vida Tem uma referência bíblica linda Lá no livro de Esther Fugiu a memória agora Exatamente Acho que é no capítulo 2 Quando ela recebe aquela notícia De que os judeus iam morrer Acho lindo O versículo que diz que ela foi lá E vestiu as suas vestes reais Vestiu as vestes Isso para mim traz uma mensagem muito profunda Ela vestiu a autoridade de Deus Que estava sobre a vida dela É como se Deus estivesse salando aquele negócio Quando ela vestiu aquelas vestes Ela estava assumindo Ela estava chamando para si a responsabilidade Pelo que ia acontecendo ali para frente Ela estava também assumindo a autoridade de Deus Que estava sobre a vida dela Ei Deus tem te dado graça, meu Deus A autoridade Mas você precisa assumir esta autoridade de Deus Que está sobre a sua vida Agora tem gente Que não toma posição Não decide o que quer na vida Ruth, ela decidiu Ela tomou aquela decisão ali Mas tem muita gente dentro das nossas igrejas Que não tomou posição Que não decidem o que vão fazer na vida O que querem Mesmo as coisas apertando Essas pessoas ficam cocheando entre dois pensamentos Um pé na igreja, outro no mundo Um pé na igreja, outro no mundo A coisa coxa corre para a igreja A coisa melhora Fica em casa descansando A coisa coxa Vai para o círculo de oração A coisa melhora Vai para a pizzaria Comer uma pizza gostosa É bom pizza Eu gosto também, viu? Não estou criticando Quem pode, pode fazer a vontade Mas eu digo assim Nem, às vezes, nem se lembra Que naquele dia O pastorzinho e a esposa estão lá Sofrendo Três, quatro pessoas na igreja O pastor olha Não tem nem para quem dar oportunidade Não é fácil não Não é fácil Isso não é fácil Por que? Porque as pessoas hoje estão assim Um pé na igreja, outro no mundo Olha irmãos Tem gente que é assim Está na igreja Mas não quer Desagradar os padrões do mundo Não quer Desagradar as amizades Que tem com o mundo Não quer cortar o vínculo Que tem com o mundo Quer estar assim Encoxando entre dois pensamentos Quer estar servindo A dois senhores Mas eu te digo Que a tua vitória A mudança que você necessita O remoliço que você necessita Vem do Senhor Vem do Senhor Dos exércitos Nós precisamos Servir a Deus De verdade Não fazer igual Uma historinha Engraçadinha Mas é super chato Conta-se que um camarada Foi atravessar um rio E tinha só aquela Tipo um troncozinho de árvore De uma margem do rio Para outra Um troncozinho Um roliço Muito fino E ele morre de medo Um medo E dizia Meu Deus Isso aqui é perigoso Se eu cair lá dentro E ele com muito medo Aí ele Era um crente Intribuloso Viu Um crente Intribuloso Aí ele olhava para a água E dizia Meu Deus O diabo vai me empurrar Dentro dessa água Quando eu estiver lá no meio O diabo vai me empurrar Já pensou Eu tenho sido muito infiel Aí começou a se lembrar O diabo vai me empurrar Dentro dessa água Para querer me matar Quando eu for atravessar Por essa ponte Não sei como é que vocês chamam aqui Só que ao mesmo tempo Ele dizia assim Só se eu me pegar com o diabo Ele não fazia isso comigo Mas Se eu me pegar com o diabo Deus me deixa Aí eu vou cair Eu vou cair E agora o que eu faço? Se eu me pegar com Deus O diabo me empurra Se eu me pegar com o diabo Deus me deixa Me abandona Aí sem a proteção dele Eu vou cair Ah, mas eu tive uma ideia Aí fui lá atravessar a ponte Deus é bom Mas o diabo não é tão ruim assim Deus é bom Mas o diabo não é tão ruim assim Você acha que tem gente desse jeito? Que não exatamente com essas palavras Mas com outras palavras Que é servir a Deus Porque sabe que Deus é bom E tem muitos benefícios Para dar para a pessoa Deus é Deus E pode todas as coisas Que é a pessoa A pessoa deve estar debaixo da proteção de Deus Quer até esfrutar dos milagres de Deus Quer até esfrutar dos favores de Deus Mas não quer romper com o inimigo Não quer romper com o mundo Não quer romper com as coisas que desagradam a Deus E aí Deus está chamando as mulheres Para assumirem Tomarem posição Depressa Depressa Então a segunda coisa Vou colher aqui Deus estava chamando as mulheres de Israel Para assumirem Compromisso profundo com Ele Deus estava Primeiro Chamando as mulheres de Israel Para quê? Primeira coisa que eu falei Para assumir Tomarem uma Posição Segundo Deus estava chamando as mulheres de Israel Para assumirem Compromisso profundo Ei minha amada Compromisso profundo Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é compromisso profundo? Ah Naquele dia que na tua casa Ter aquela confusão Aquela divergência Alguém te humilhou Alguém até te machucou Alguém te empurrou Quem sabe Eu vou ousar dizer aqui Não é pelo Espírito de Deus Não é porque Eu trabalho com mulheres Que compartilham comigo E quem sabe Naquele dia que você Estava na sua casa Alguém até foi Mas no teu pescoço Te enforcou Te disse palavras cruéis Te humilhou E você Machucada no corpo E machucada na alma Mas você tinha que ir para a igreja Naquele dia Porque você tem responsabilidades Na casa do Senhor Quem sabe Aqui dentro Isso é compromisso profundo Quem sabe Aqui dentro Tem alguém Que já precisou ir para a igreja Disfarçando algum hematoma Com alguma maquiagenzinha Um hematoma Assim aqui pelo braço Ou pelo pescoço Feridas no corpo Essas Somem Põe um gelinho Um gelzinho E some Mas muitas vezes As feridas da alma Ficam Quando eu falo de alma Eu falo de sentimentos De coração e mente A alma É coração e mente Fica a ferida Aberta na alma Mas muitas vezes Você se vestiu bem linda E foi para a casa do Senhor Cheia de feridas na alma E você se vestiu uma roupa bem bonita E você foi E você chegou na casa de Deus E você abraçou Quem chegou perto de você Quantas vezes alguém te procurou Naquele dia que você estava sentindo Um amor muito grande na alma E alguém disse Minha amada Ore por mim Ore por mim Porque eu estou precisando muito Quantas vezes você estava tão machucada É que o meu chão Com vontade de ouvir uma palavra Da parte de Deus Para alguém Com vontade de alguém chegar Te abraçar E dizer assim Você está linda Você está cheirosa Você é uma bênção Eu te amo Eu te amo Meu irmão Quantas vezes Mas naquele dia Quando você chegou na igreja Você percebeu Alguém Que acessitando Tanto quanto você Era alguém Eu te amo Mas você estava lá Você estava lá Muitas vezes com os armários vazios Sem mantimento de casa Com as contas Guardadas lá Porque o dinheiro não surgiu Para você pagar as dívidas Quantas vezes Você na casa de Deus Sem condições de Arcar com as Com as despesas de casa Mas você estava lá Na casa do Senhor Você tinha tudo Para ficar em casa Estava chovendo Ou o sol estava quente Você não estava bem Na sua saúde Naquele dia Você estava Adorecida Você estava Quem sabe Com algum problema De enfermidade Que você nem podia Compartilhar com alguém Porque você ficava Com vergonha Mas você Foi para a casa Do Senhor Assim mesmo Isso é compromisso Profundo Sabe por quê? Porque quem tem compromisso Profundo com Deus Não se conforma Como diz o hino Não conforma Não se entrega Não recua Não desiste Não olha para trás Quem tem compromisso Profundo com Deus Vê tantos milagres Na sua vida E uma frase Que eu gosto de dizer Compromisso Com Deus Gera milagres Compromisso com Deus Gera milagres E a terceira coisa Eu estou te olhando Ali no relógio Vai A terceira coisa Que eu quero dizer Para você hoje Vamos relembrar Qual é a primeira Deus estava chamando As filhas de Israel Para quê? Para o seu nada Ficou uma oposição Primeiro Segunda coisa Ele estava chamando Para Para um compromisso Profundo Deus está Chamando você Para um compromisso Profundo E você vai ver O que é que ele vai Fazer na tua vida Aquelas áreas Que estão lá Empancadas Vão começar a andar As coisas vão começar A fluir Você vai começar A ver o agir de Deus Aquilo que você Já lutou tanto Para conquistar Com a força Do seu braço Deus vai entregar Na tua mão Terceira coisa Deus chamou As mulheres de Israel Para abraçarem Propósitos Abraçarem Propósitos Aleluia Jesus Você lembra de Esté Você lembra Você conhece A história de Esté Quando a gente Lê ali Que o propósito Era jejuar Três dias E três noites Minha gente Pelo amor de Deus É fácil Pastor Jejuar Três dias E três noites Nós fizemos agora Uma campanha Lá na igreja Que era jejum Só até o meio dia Tinha muita irmã Irmã A senhora sabe Que eu não posso Porque eu tomo remédio Irmã Eu não posso jejuar Porque eu passo mal Irmã Eu não posso jejuar Porque minha tração cai Ai, irmã Senhora sabe Eu fico tonta Se eu jejuar Eu sinto dor no estômago É tanta coisa Sim, com tudo isso Faça jejum E sabe por quê? Jejum é sacrifício mesmo É Jejum é sacrifício mesmo Fazer coisa fácil Coisa fácil É fácil de fazer Não é não? Fácil não é sacrifício Jejum é sacrifício É sacrifício Glória E o Senhor estava chamando Para elas abraçarem Os propósitos E Esther Quando ela mandou Aquele recado Ninguém come Ninguém bebe Por quantos dias? Três Três dias E disse assim Nem de dia Nem de noite Ninguém come Nem bebe Nem de dia Irmãos, nós estamos aqui Eu já bebi tanta água Hoje o dia todo Eu já tomei tanta água Que para eu fazer hoje O jejum O dia todo Eu não ia passar mal Porque Deus ia estender a mão Ia ser a propósito E ia me ajudar Mas humanamente falando A gente não tem condição De passar o dia todo Sem comer Sem beber Mas Deus Ele honra propósitos Deus chama propósitos E Deus mexe com as coisas Deus muda as coisas Deus muda as situações E na hora que você Abraça o propósito Deus vai onde você não vai Deus faz o que ninguém pode fazer por você Deus mexe onde você não pode mexer E a vitória de Deus chega na sua vida Você conhece a história de Esther Até hoje os judeus comemoram um dia de purinho Eles comemoram porque Deus deu aquela grande vitória para eles Não foi do jeito que o inimigo queria Que eles todos fossem destruídos Porque eles abraçaram o propósito Era um propósito coletivo Quantas vezes o nosso líder Nos convoca para um propósito Uma consagração Um jejum Ou seja, qual foi o propósito E nós não abraçamos esse propósito Deus honra os propósitos Deus sema os propósitos E Deus age nos propósitos Em nosso valor Eu não me ajude a senhora Eu costumo dizer que a atitude de abraçar propósitos Parte de um coração obediente Eu encerrei hoje à tarde dizendo que os dias são maus Mas Deus quer interferir nas situações usando mulheres Deus quer interferir nas situações da nossa vida Eu não sei que tipo de situação você tem enfrentado Que tipo de problemas você tem tentado resolver e não tem conseguido Que tipo de dificuldades você tem encontrado na tua trajetória Eu não sei que tipo de afronta o inimigo tem levantado Eu não sei que tipo de retaliação tem sacudido a tua vida Eu não sei quais são as dificuldades que você tem visto Mas eu sei que o Senhor Ele nos chamou como ele chamou as filhas de Israel Olha eu quero te dizer Que o reino do sul não foi para o cativeiro Assírio Deus não permitiu Isso foi empurrado lá muito para frente Se não me falha nem olha Cento e poucos anos depois É que o reino do sul foi para o cativeiro babilônico Mas eles não foram como o inimigo queria Levá-los para o cativeiro assírio O inimigo queria nominá-los nessa ocasião aqui Nos dias do profeta Isaías O inimigo queria subjulgar aquele povo O inimigo tinha planos de destruí-los O inimigo tinha planos de subjulgá-los Ei, Deus frustra os planos do inimigo com relação a todo mundo Deus frustra Deus frustra Se nós tomarmos uma posição Se nós assumirmos compromisso profundo com Deus Se nós abraçarmos os propósitos Deus vai interferir nas situações Fiquem pra em nome de Jesus Deus A labra chouvas nebre, a labra cháia Nebre, a labra chouvas nebre O sonar é o ano Tem um abraço Vem, essa é uma rindo de Deus Vem pra chouvas nebre, a labra cháia É um abraço de Deus 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 abraça a tua alma Deus acorda os teus sentimentos nessa noite Porque Ele te diz Não estou indiferente Não estou indiferente Até quando por causa da correia É um momento difícil na sua vida Como era difícil esse momento Para os filhos de Israel do Reino do Sul Eu não sei o que tem acontecido na sua vida Eu não sei o que é que você tem passado Entre pódio e paredes Eu não sei como está a tua saúde Eu não sei como estão as tuas finanças Mas Deus te trouxe Mas Deus te trouxe aqui para te dizer isso Vou interferir na tua história Porque sou Deus Não há propósitos E abençoo quem se posiciona diante de mim E tenho compromisso com os fiéis da terra Ai, que nebre Aqueles que têm compromisso profundo comigo Eu amo É um socorro Ai, que nebre, a labra cháia Ai, que nebre, a labra cháia Ai, que nebre, a labra cháia E eu quero te dizer Que ainda que o momento que você está passando Se acha um momento tão difícil Que você olha assim e diga Não tem jeito Isso aqui não tem jeito Olha, irmãos Jó chegou Assim é uma situação Que todo mundo olhava E tinha misericórdia dele Quem sabe você não esteja no estado de Jó Porque a gente aprende a camufar os problemas Oh, como a gente aprende, né? Como a gente aprende a colocar um sorriso de Deus no rosto No coração da Tã Chorando, né? Oh, como a gente... O Senhor nos ensina O Senhor nos ensina A entrar na casa dele de cabeça arguita Tipo assim Tá tudo bem comigo Eita, meu Deus tá no controle Como o Senhor nos ensinando Como o Senhor nos ensina A entrar e sair dos lugares Sem estar chorando em ganho Sem estar chorando em miséria Sem estar só atrás dos outros Pedindo oração Fazer isso não Fazer isso não Fazer isso não Deus quer ouvir a tua voz Deus quer te ver lá no teu quarto De porta fechada Buscando a Ele Dizendo o Senhor Eu sou filha também Não é só missionária Linda Cleide Minha filha não Não é só missionária Eloime Não é só missionária Na França Não é só aquela irmã Maria Não é só religião Sim, eu sou filha Como diz aquele hino Me dá poder de filho Porque chegou Ela mora sobre as águas E Jó estava naquela situação horrível Mas ele dizia assim Eu sei que o meu rebendor vive E que o profim se levantará Sobre a terra E eu quero profetizar sobre a tua vida Ainda que a tua situação Seja uma situação Que você não tem mais Nenhuma esperança De acontecer nada de bom aí Relacionado a essa situação Que você está vivendo Mas Deus Ainda que seja No último momento Ele vai se levantar Ele vai se levantar Imagina na tua vida E recebe essa oração aqui E você vai voltar pra casa diferente Prém겠습니다 Prém-se, para lábua chat Peraí pra lábua chat É muito tempo E Deus está aqui Ajuda E a gente É muito tempo Desta casa Prém-se, para lábua chat Peraí pra lábua chat Peraí pra lábua chat O som de cura está descendo aqui O som de cura está descendo aqui Vim pra nada, chau, mas abre lá na chau E você vai chegar na sua casa E vai reaprender os demônios de enfermidade Todo espírito de enfermidade Que vem se alojando na tua casa, no meio da tua família Você vai chegar em casa hoje E você vai entrar em cada cômodo Com autoridade de Deus que está sobre a tua vida E vai dizer, não te aceito Espírito de enfermidade dentro da minha casa Deus não deixou Ajuda aí pro cativeiro assírio Você não vai pro cativeiro O diabo quer te subjumar O diabo quer te humilhar O cativeiro é símbolo de humilhação É símbolo de decora É símbolo de frustração O diabo quer te humilhar Quer te desmoralizar Mas Deus não vai deixar Alguém aqui diz assim Eu já estou no cativeiro Deus entra neste cativeiro E te arranca de dentro desse cativeiro E o nome dele é glorificado na tua vida O que é o funcionário da minha frente Minha amada, tem ali Aquela irmã, aquela coisa A mão no rosto agora Vá lá e dê um abraço Se não, vá lá pra chocas 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 Estrutura nova Se diz o teu Deus Estrutura nova Eu estou te dando Vá lá pra chocas Vá lá pra chocas 8 Vá lá pra chocas 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 Andréu que é lá pra chocas metro Estrutura nova Estrutura espiritual Emocional E psicológica E você vai crescer Vai cantar o hino da vitória O nome do Senhor Que está na sua vida Grande Grande Querido Deus Senhor aqui na tua presença Oh meu Deus obrigado Obrigado pela tua Obrigada Senhor Por que eu sei que tu estás fazendo grandes coisas Neste lugar Senhor tu não estás limitado pelo tempo O Senhor faz como quer Meu Pai O teu Espírito é quem confirma a palavra E eu te peço Nesta noite que o Senhor confirme esta parada Dando sinais Para estas vidas que estão aqui Declarando publicamente Que precisam da tua intervenção Meu Deus Amado Em nome de Jesus Entre com o reboliço Reboliço para a bênção Reboliço para a vitória Reboliço de Deus Reboliço para o livramento Reboliço para a libertação Reboliço de Deus Em nome de Jesus Meu Deus Socorra estas vidas Senhor em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai nós clamamos Por uma ação da tua parte Envolvendo estas vidas Entre com o socorro Meu Deus Em nome de Jesus Que todo emaranhado nas trevas Seja destruído Seja queimado E seja sobrado Para longe Pai nós clamamos Pai nós clamamos Abre a lábua A chave Frustra Senhor Frustra Frustra Todo plano do maligno Senhor em nome de Jesus Todo embaraço do inimigo Em nome de Jesus Meu Deus Peça tu um som Nesta noite Um som de cura Ah Senhor Ah meu Pai Venha com teu refrigério Sobre estas vidas Pai Jesus Salve Pai 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 Aplausos Deus está agindo neste lugar Tem coisa que você vai perceber depois No nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida Creia, creia no agir de Deus Creia, creia no agir de Deus Você vai se sentar dizendo assim Eu fui abençoada Eu fui abençoado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se você quiser dar um abraço em alguém que está do seu lado Diga assim Deus está ajudando a Deus Deus está marcando a tua primeira décima graça Deus te trouxe para marcar a tua vida neste comércio Eu não tenho a Deus Deus está abençoada Deus está abençoada Tomar posição Se você está aqui Não tomou esta posição hoje Reflita sobre ele Aceitar Jesus É caso de vida ou morte A palavra tão forte é exaustiva Eu seria um dos homens mais covardes Da face da terra Se eu te dissesse Que não tem muita importância E que não há um grande risco e perigo É eterno Uma vez essa posição não sendo tomada Eu não serviria nem para estar neste público Nem vivo sobre a terra Mas com muita ternura e amor Pela tua alma O Senhor que é o círculo E que tem as mãos furadas Aleluias E que te ama E usa nesta noite Para te dizer esta palavra Receber a ele, Jesus Como o único e suficiente Senhor E salvador da tua alma É caso É questão É questão De vida Ou morte E dite-me isso Reflita sobre isto Ele tem a vida Tive-me isso A irmã está velando o corpo De um jovem Senhor De 38 anos de idade E há dois dias E há dois dias antes Ele vomitando os pedaços do fígado Saindo e os sorbos dele saindo pela boca E é isto que Satanás quer para as pessoas Mas para ti o Senhor tem a vida Tem o perdão Tem os céus Te abraça Recebe como filho Escreva teu nome no livro da vida Independente de quem você é Aleluia Ele não faz a secreção de pessoa Ele te ama Aleluia Ele te trouxe aqui Para dizer que te ama E receber a ele É uma questão De vida Aleluia Aleluia